A franquia Marvel vs. Capcom já se tornou uma das mais famosas do mundo dos jogos. Mesmo com uma galeria invejável de personagens em todos os seus jogos, ainda faltam algumas figurinhas para carimbarem o álbum. Nessa lista, nós vamos dar uma olhada nos personagens do universo cinematográfico da Marvel que precisam aparecer nos próximos jogos de Marvel vs. Capcom. Mas antes, se você gosta de jogos de luta, você provavelmente vai gostar de se inscrever no meu canal. Eu posto vídeos todos os dias e você vai receber o melhor dos jogos de luta no seu feed. Portanto, inscreva-se para receber o que há de melhor nos jogos de luta. Agora vamos à lista. Vou começar essa lista falando de Gorr, o Carniceiro dos Deuses. Existem muitos personagens que usam espada no Marvel vs. Capcom, mas nenhuma espada tão icônica quanto a Necro Sword. Mas o Gorr não é só espada, ele ainda tem o poder de controle sobre as trevas, o que o tornaria um personagem bem balanceado entre golpes de longa distância e golpes de curta distância com a espada. Iria ser muito legal ver a interação de Gorr com o Thor e até mesmo com o Venom, os diálogos seriam bastante promissores. Existem alguns bons artistas marciais no universo de Marvel vs. Capcom, Ryu, Shun-Li, Iron Fist, mas Shang-Chi tem algo que nenhum deles tem. Tem 10 anéis. Eu consigo imaginar Shang-Chi sendo um personagem bem completo, porque os seus anéis dão uma amplitude muito grande de movimentos que ele pode fazer. Ele pode gerar muitos combos, gerar ataques de energia como Hadouken com o anel, enfim, são grandes possibilidades que ele pode fazer dentro de uma movie list. E mesmo que nós tiremos os anéis de Shang-Chi, ele ainda continua sendo o mestre do Kung Fu. Nós já vimos o que personagens como Iron Fist e Shun-Li podem fazer dentro de uma movie list muito bem balanceada. Shang-Chi seria uma ótima adição ao cast de Marvel vs. Capcom. Agora já nas partes dos magos, não existe personagem melhor do que Wanda ou a Feiticeira Escarlate. Essa personagem de fato precisa aparecer. Nós já vimos todo o poder que ela tem no filme de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O poder mágico de Wanda rivaliza com o Stiefer Strange, então não seria tão difícil criar uma movie list promissora para essa personagem. Ela pode fazer explosões, criar plataformas, fazer rajadas, até mesmo invocar personagens para lutar ao lado dela. Wanda, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens mais promissores que até agora foi deixado de lado pela série Marvel vs. Capcom. Ela precisa, eu repito, ela precisa aparecer no próximo jogo de Marvel vs. Capcom. Eu sempre me perguntei como seria a luta de alguns personagens da Marvel contra o Superman. E meio que se nós tivéssemos o Icarus, essa pergunta seria meio que respondida. Icarus é aquele famoso personagem com pacote super. Super velocidade, super força, super visão, super tudo. Eu creio que se fosse necessário colocar um personagem para rivalizar com o Superman, Icarus é meio que a escolha certa. Existem personagens como Nova, mas não chegam nem perto. No filme dos Eternos nós vimos que Icarus é de longe o personagem mais forte. Eu confesso que eu fiquei bem na dúvida enquanto fazia o vídeo de colocar Athena no lugar de Icarus. Mas eu acho que a escolha certa para ir é alguém com o estilo de Superman. Eu acho que falta isso no Marvel vs. Capcom. Nesse caso, Icarus é a escolha certa. Eu realmente pensei em colocar Yondu Odonta como integrante dos Guardiões da Galáxia nessa lista. Mas Peter Quill é um personagem carismático demais para deixar de fora. Eu realmente acredito que Peter Quill poderia ter um moveset muito, muito, muito variado. Porque ele já foi visto usando diversas armas nos filmes. Ele já foi visto usando pistola, granadas magnéticas, granadas normais, botas voadoras. Ele poderia chamar Milano como uma forma de especial. Até mesmo os outros Guardiões da Galáxia, olha que legal seria. Como o Capitão Comando chama os outros personagens, Peter Quill poderia chamar Drax, Gamora, Rocket Haccoon, Groot. Seria demais. E aí nós temos a lista. Eu espero que de coração você tenha gostado do conteúdo. Posta aí nos comentários qual personagem você acha que deve aparecer no próximo jogo. E não deixa de se inscrever para receber o melhor conteúdo dos jogos de luta. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Tchau.